E aí, garoto, pense na coisa que você mais gostaria de fazer agora. Pai, usa a imaginação. Não, pense numa coisa que você nunca pensou antes. Poffets. Poffets é uma pipoca que já vem pronta. Poffets é fresquinha, gostosa. Basta abrir o saquinho e a boca. Poffets. Incrível como ninguém pensou nisso antes. Poffets. Incrível como ninguém pensou nisso antes.